Bom, Biondi, quer ter medo? Quer tremer na base um pouco, Biondi? Faz tempo que a gente não traz, quer dizer, faz tempo não, né? Sempre tem esse tipo de matéria. Mas te pergunto de novo, Biondi. Quer ficar com medo? Quer tremer na base? Sim ou não? Cara, te ter medo é sempre bom, né? Porque afinal de contas, quem tem conto tem medo. É verdade. É grande ditado popular aí, hein, Biondi? Um dos mais tru da tru que tem aí. Vamos lá, né? Vamos lá. Olha só, Biondi, olha só. Remake de Splinter Cell vai atualizar a história do jogo para uma audiência moderna. É isso mesmo. O jovem dinâmico aí de 2022 aparentemente ele não aguenta a história original, Biondi. Então, terá que ser feito algumas mudanças. Sam Fisher vai ser uma mulher trans e a filha dele vai ser homossexual, vai ser lésbica. E vai ter um relacionamento com uma anã albina de Nebraska que se prostitui para sobreviver devido às mazelas do capitalismo. Pronto, tá escrito a sinopse do jogo, Biondi. Ai, meu Deus do céu. Cara, Ubisoft, né, Biondi? Ubisoft. É, cara, a Ubisoft paga pedágio porque ela precisa desse privilégio, né? Porque eu não sei se você lembra, mas a Ubisoft tem algumas acusações aí, né, de abusos, né, e assédios, né, entre seus corredores ali, né, e assim, você não vê a mídia pegando no pé dela do jeito que, por exemplo, a mídia pega no pé de outras empresas, né, como a City Project Red, essas coisas. Por quê? Porque a Ubisoft paga pedágio. Se a Ubisoft paga pedágio, não tem problema. Ela pode abusar dos seus funcionários à vontade. Não tem problema nenhum. Não existe problema. Porque a empresa, ela luta pelos ideais sociais corretos. Ah, sim, aparece nos eventos, né, aparece, coloca lá uma mulher, né, pra fazer a apresentação, um homem negro, né, então, tá riscando, né, vai riscando ali, né, opa, opa, conseguimos atingir esse público. Opa, esse público também atingimos, esse daqui também. E aí, né, e aí, já que já agradou, né, o povinho ali, né, nas apresentações, aí internamente, aí você pode fazer o que você quiser. É. Aí você começa a fazer parte, né, daquele grupo, né, o grupo do ódio do bem, né, o grupo do... No caso aqui não é nem ódio, né, é o grupo dos crimes do bem, né? Exatamente, porque se você paga a pedágio, né, se você coloca uma mulher pra fazer uma apresentação, e coloca uma mulher, né, em posições de poder durante, durante essas apresentações, até em seus jogos, aí não tem problema você, você ter seus executivos assediando mulheres na sua empresa, e, e, e acobertar eles, né, e, e cultivar uma, uma cultura de assédio dentro da sua empresa, porque você, você, você obviamente, se importa, né, com as mulheres, se importa tanto com elas, né, que você protege a imagem delas, né, você poderia, né, fazer o seu executivo assediador pagar o preço, né, pelo assédio dele, né, e ir pra cadeia, como todo bom assediador deveria ir, no mínimo perder o emprego, e, e sair com a mão na frente e outra atrás, mas, não, porque isso geraria um, um, um desgaste social e psicopedagógico, melodramático, assupatanta, da própria funcionária que foi assediada, então, pra você poupar ela dessa, desse vexame, né, de, de passar, né, esse vexame, publicamente, né, de ser uma vítima de abuso, você acoberta o abusador, pra você não expor a vítima, nossa, stonks demais, porra, Ubisoft é genial, velho, inclusive, né, Biondi, assim, algo parecido, tá acontecendo, né, saiu notícia, esses dias atrás ali, teve também o Ubisoft Connect, né, o evento da Ubisoft, essa semana passada aí, e foi anunciado lá, no evento, de aniversário do, do Assassin's Creed, o novo Assassin's Creed, que vai se passar no Japão, né, e aí logo depois, já começaram a surgir notícias, né, de que o diretor desse projeto, é um, um dos, FDP's, predadores, que rondam lá a empresa, né, conhecidamente, comprovadamente, por isso, é, saiu notícia em vários lugares, que vários funcionários, estão fazendo, duras críticas à empresa, que não querem trabalhar no projeto, porque o chefe, o cara que colocaram lá, pra tomar com o projeto, é esse cara, né, que é um predador conhecido, que já fez de tudo, lá dentro da empresa, então, mas ninguém fala nada, né, Biondi, assim, o cara não vai sair, né, do trabalho dele, ele tem um trabalho a ser realizado, a ser feito ali, né, Biondi, e ele vai fazer, né, e se pra fazer, esse trabalho, ele precisar, fazer algumas coisas, assim, digamos, é, não tão legais, vai fazer, né, Biondi, porque assim, o que importa, é entregar um jogo, que, que fale, né, com a audiência moderna, né, com o jovem dinâmico, hoje em dia, isso que é importante. Pois é, cara, pois é, pois é, é, ai, 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 bom, se fosse uma coisa dessa acontecendo, sei lá, na CDPR, certeza que teria, tipo, 30, 40 matérias, por minuto, aparecendo ai, no seu feed, olha, esse, esse diretor aqui, ó, desse jogo, que a CDPR tá fazendo, Cyberpunk 2078, esse diretor do Cyberpunk 2078, ele, é um predador sexual, e, e abusa, abusa, psicologicamente, e sexualmente, dos seus funcionários, ah, olha só, que coisa feia, a CD Projekt Red, vamos, vamos melhorar, mas como é Ubisoft, você precisa cavar, né, precisa cavar, pra achar notícia, porque senão, ninguém fala, é, 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 bom, enfim, ah, bom, voltando, pro, Sprint Cell Remake, eu espero, que, essa história ai, de, atualizar, a história, pro, o público moderno, significa apenas, que eles estão atualizando, o, o, o cenário geopolítico, da história do jogo, né, que, como toda boa história do Tom Clancy, é cheia de politicagem, e conspirações internacionais, ah, e, bom, a bem da verdade, a conspiração internacional, retratada no jogo original, tá, de fato, defasada, né, o cenário mundial mudou, é, pra caralho, por sinal, é, agora, conhecendo Ubisoft, eu duvido muito que seja só isso, duvido muito que eles, realmente, vão apenas atualizar o cenário geopolítico, do jogo, pra que a história de conspiração, faça sentido, com, com, né, que seja, que seja, é, verossímil, com o cenário político atual, duvido que seja isso, eu acho que, muito provavelmente, eles vão dar aquela, aquela lacradinha gostosa, né, pra pagar pedágio com a economídia, pra que aí, eles possam colocar outros, diretores, né, predadores, pra trabalhar em outros projetos deles, sem ninguém na mídia, encher o saco deles. É, é isso daí, Biondi, é isso daí mesmo, bom, falar mais o que, né, tá aí, tá aí a notícia, então assim, você que estava animado aí, com, remake de Splinter Cell, então, é, fique, fique, fique com o pé atrás, porque, muito provavelmente, muito provavelmente, vem bomba aí, vem bomba aí, aguarde, 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 porque, logo, logo, começa a surgir aí, notícias, rumores, a gente vai ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Até lá, né, Biondi, até lá, é, assim, só nos resta aguardar. No mínimo, né, Biondi, no mínimo, vai ser, bom, não vou nem fazer uma previsão aqui, porque, se tratando de Ubisoft, é, 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 essa é a verdade, essa é a verdade. Eu não lembro, eu não lembro, a última, o último jogo bom que os caras fizeram. É, tô pensando aqui, então, é, enfim, tá aí a notícia. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti